O Pavilhão Bernardino Coutinho em Marque de Canaveses acolhe pelo quinto ano consecutivo o Mega Almoço de Natal Solidário promovido pela Câmara Municipal de Marque de Canaveses. Esta iniciativa abrange mais de mil pessoas que têm alguma carência económica e social. Sim, é o quinto ano consecutivo que fazemos este Mega Almoço Solidário com cerca de mil pessoas da nossa terra, cidadãos e cidadãs de famílias naturalmente também carenciadas, dos nossos maiores, que mostrado com todo respeito e carinho os homens e as mulheres da terceira e da quarta idade, que aqui juntamente com os técnicos de tantas instituições de sociedade social que temos ao longo do Conselho, nos diferentes lares, centros de dia, centros de convívio e também com as juntas de freguesia, procuramos ter esta boa rede social para sermos uma mão amiga, uma mão solidária para todos aqueles que também precisam se sentir felizes. Como é que a senhora se chama? Ana Saraiva. E é daqui da instituição do Centro Social de Carvalhosa, não é isso? Eu estou lá, mas sou daqui, tenho aqui filhos no Marco. E o que é que está a achar até agora deste almoço? Estão a achar muito bem, uma oferta aos velhinhos que eles precisam. Nós lá não passámos fome, mas é uma graça que temos aqui todos juntos. Estuma vira? Como? Estuma vira? Estumo, já há muito tempo que eu venho e estou lá já para há quatro ou cinco anos, Ana. Quatro anos, pois já lá estou. Então estes momentos são bons para conviverem com outras pessoas, não é? Tudo, eu queria ver aqui a minha família, queria ver aqui muita gente. Diga-me como é que se chama? Sou Maria Rosa Monteiro. E até agora, está a gostar deste almoço? Gosto, todos os anos tenho vindo aqui e eu acho que fazem muito bem, o Sr. Presidente também é muito bom, porque ainda olha para os pobres, não é? E nós ficamos todos contentes, porque pronto, não é assim, mas gostamos deste convívio e hoje é lá, isto seja para muitos anos. Durante o almoço vão ser servidas algumas iguarias natalícias e vai ter muita animação a acompanhar. É muito bom vermos aqui o nosso pavilhão Brânio e Coutinho, com toda esta alegria, com toda esta cor, Natal, acho que para mim o Natal é a quadra mais marcante da vida, porque é quando nós estamos mais próximos, mais juntos, as famílias estão realmente mais disponíveis uns para os outros e podemos ao fim e ao cabo passar bons momentos de lazer e de prazer que nos dão felicidade e a vida é assim e é por isso que nós quisemos também fazer mais uma vez este almoço, porque eu estou certo que as pessoas gostam de vir à cidade, gostam de se encontrar uns com os outros e aqui um bocadinho, temos aqui uma animação cultural, musical, dança, passarão bons momentos de felicidade.